Nossa equipe de reportagem está aqui na rua T, no bairro Cidade Alta, onde foi feito aqui uma calçada. A rua aqui recebeu uma pavimentação asfáltica faz pouco tempo. A pavimentação asfáltica ficou bacana, ficou 100%. A calçada também está aqui 100%, muito bem feito o trabalho aqui. Só que é uma reclamação, uma preocupação da população e até mesmo de um cadeirante que precisa usar aqui as calçadas aqui que estão sendo construídas. E a reclamação é que essas calçadas ficaram bem feitas, como a gente está falando, mas falta acessibilidade para quem é cadeirante. Por exemplo, aqui onde eu estou agora, não tem nenhum local para o Zico, por exemplo, que está aqui perto da gente, subir na calçada. Como que ele vai ter acesso na calçada se não tem nenhuma rampa que ele vai conseguir subir com a sua cadeira de roda? Por exemplo, aqui tem essa rampa, mas é porque tem um portão aqui em frente. Mas mesmo assim, é quase impossível dele subir, porque a rampa que foi feita aqui, ela ainda foi feita alta. Ela teria que ser um pouco mais inclinada para que ele conseguisse subir na calçada e ter acesso na calçada. A única entrada para a cadeira de roda que tem aqui é no fim dessa calçada aqui. Ele tem que dar toda a volta para conseguir adentrar nessa calçada. O certo mesmo era o engenheiro que projetou tudo isso aqui ter feito em vários locais essa entrada, essa rampa que dá acesso aos cadeirantes para que eles pudessem transitar por aqui sem problema nenhum. Mas e agora? Como que vai resolver isso? Como que vai ficar essa situação? Porque é uma rua extensa e não será feita somente aqui, essas calçadas, em todas as ruas que receberam pavimentação, agora por último, aqui no município de Rolim de Moura, receberá também, terá, será construída essas calçadas. Mas e o acesso para quem é cadeirante? Como que vai ficar? Passando por aqui hoje, eu vi que estamos fazendo calçada aqui na Rua T. E provavelmente vão fazer calçada em todo lugar que estamos no asfalto, vão fazer calçadas. E passando por aqui, eu vi que não tem acessibilidade. Alguém pode ver que é atrás de mim aqui? Aqui não tem acessibilidade aqui. E nenhum local daqui tem acessibilidade. Aí me disseram que tem acessibilidade, aí eu fui falar com o encarregado, e ele me disse que tem acessibilidade. Eu falei assim, não tem, tem. Eu falei assim, então eu sou cego, porque eu não vi acessibilidade. Então você é cego mesmo, que lá tem acessibilidade. Então ele, até o Sr. Pôsio vim mostrar para mim, aí como ele disse o seguinte, que na ponta da calçada tem. Lá na ponta da calçada tem acessibilidade. Mas na ponta da calçada é um final de calçada, e no futuro se tiver um asfalto ali também não tem acessibilidade. Então você sabe o que tem que fazer? Aqui do asfalto para a calçada. Em todas as esquinas. E aqui nessa próxima rua de baixo aqui, é duas quadras de distância. Lá naquela rua de lá também tem que ter uma acessibilidade no meio da quadra. Porque aqui são mais de 100, mais de 100, quase 200 metros aqui, sem acessibilidade. Essas pessoas que não usam cadeira de roda, não tem problema físico, eles acham que problema físico é coisa comum, a pessoa consegue pular 5 centímetros de calçada de meio fio. Não consegue. A pessoa com cadeira não consegue pular 5 centímetros, e se morrer, zero no asfalto. Pelo amor de Deus. A rua T faz parte do bairro Cidade Alta, e a construção das calçadas não será somente nesse local. Uma situação que vai causar transtorno para vários moradores que têm necessidades especiais. Você que é engenheiro, preocupa-se com a acessibilidade das pessoas. Pessoas que têm dificuldade. Pessoas de idosos que não têm que conseguir o pé direito. Então, se você não tem a noção que é uma rampa de pedestre, ali no Jatubá, tem necessidade em todas as esquinas, tem necessidade dos dois lados da rua. Pessoa que mora no meio da quadra, que quiser vir para a rua, ele não vai descer no meio da quadra. Ele vai ter que ir lá no final da calçada, sair pela lama para cair no asfalto. Aí só quem mora ali, ele não tem como sair da casa dele para o asfalto, porque o cadeirante não sai. É uma situação preocupante. É preocupante e é fácil de resolver. Não vai gastar nenhum financeiro a mais. É só baixar o meio fio e ir a zero e fazer a calçada. Está fazendo a calçada? Fazer a calçada com acessibilidade sem problema nenhum.